E oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, amores, me encontro aqui no Moda Center. Eu vim aqui, olha, a 3R, cama, mesa e banho. Ela trabalha com variedades enormes, gente, pra cama, mesa e banho, com aquele baratex que vocês amam. Ela tem uma entrega super garantida, faz serviços pra todo o Brasil. Então vamos a esse vídeo, curte, comenta e já compartilha. Se passa por mim, já faça o convite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Olha só, gente, aqui estou com o Raquel. Olá, Raquel. Oi. Ô, amigos, vem ver aqui pra todo o Brasil. Pra todo o Brasil, enviamos nas discussões, pelo correio, com todas as vias que cheguem até o cliente. Olha que maravilha. Ô, amiga, e aqui vocês estão com bastante novidades, né? É, nós temos novidades, essas passadeiras maravilhosas que estão chegando aqui. Olha que linda. Eu amei, gente. Cara, elas são muito lindas. Maravilhosas. E elas estão de quanto, amiga? Elas estão de 35 pra 6 cadeiras, 6 lugares, né? E 40 pra 8. Nós temos também essa variedade aqui, ó. Olha que linda elas. São perfeitas. Tenho pra 4 cadeiras, 30 reais. Olha. 35, ó. Olha essa, como tá linda, amei. Gente, muito linda essas passadeiras. Perfeitas. Simplesmente apaixonada, amiga. Ela vai ter kitszinhos também de cozinha. Kits de cozinha com duas peças. Ele tá 35 e temos, com três peças, 50. Todos vão estar direito. E essa aqui, né? Olha isso aqui. Ela vem a passadeira e dois chapéus, né? Dois chapéus. Olha que linda, gente. Tá maravilhoso. Você deixa a sua cozinha linda, ela vai pra sua loja. Ela vai ter também assim, de 15 reais, né? 15 reais as passadeiras pra 6 e pra 4 lugares. Olha que bom, gente. 15 reais, bem baratinho. Ela vai ter também as toalhas, né? Toda rendada. Ela é pra parte de 25, né? 25. Pra mesas redondas, quadrada de 4 lugares, 6 lugares e 8 lugares. Ela vai ter pra todos os tamanhos, né? Ela trabalha também com esse outro modelinho também de passadeira. Também. Esse daqui é... As pessoas costumam falar tecido de rede, né? Bem popular. Ele... Três peças, 25 reais. A passadeira e mais dois tapetes. Muito bom. Vai ter também toalhas de banho. Ela trabalha com uma variedade de toalhas. Vai ter toalhas a partir de quanto, amiga? A partir de 15 reais aqui, ó. 15, 18... Essa aqui é 15, é? 15 reais. Essa é a de 15. 15, 18, 20, 25, 30 um banhão. O banhão de 30. Então, um metro e oitenta dá pra pessoas mais fortes, tipo eu. E aqui, 35, as topes. Pessoas de 35. E vai variando os preços. Muito bom. Temos também a manta. A super fofa. Maravilhosa. Maravilhosa. Esse friozinho. Tá 35 reais de casal. 35 de casal, né? 35. Aí tem variedade de cores. Tem várias cores. Tem a rosa. Também temos o edredor. Olha, o edredor. O edredor. Tá de quanto, amigo, o edredor? Tá de 50. Ele é o quinto. Ele é o quinto. É. Aí tem essa cor também. Tem essas cores. Normalmente eu tenho o marrozinho e o bege. Muito bom. Perfeito. Bem quentinho, né, amiga? Maravilhoso. Deixa a cama linda aí. Então, sua loja. Até mais, sei lá, a raça dos clientes. Vai ficar muito satisfeita, né, amiga? Vai ter, olha, esse aqui é o kitzinho americano, né? Jogos americanos. Nós temos essa variedade. Ele tem 19 peças. Tem o guardanapo, os suplazinhos e ainda tem a passadeira da mesa. Eita, que bom. São, tá de 35 reais. E já tem variedade de cores, né? Várias cores, modelos. Muito bom. Também temos o suplaz, muito procurado. Olha que legal. Tá da viadinha, que ele é 8 reais a unidade. E essa variedade de cores. Variedades em cores. Gente, olha isso. E a 8 reais, tá muito barata, amiga. 8 reais em cores. Perfeito. Maravilhoso. Pra você levar pra sua loja e ser sucesso de venda. Temos aqui o pano de prato, né? Com 12. Nós trabalhamos só com o kit com 12. É 22 reais. Muito bom. E quando o cliente opta por levar só a metade, a gente manda... A gente abre e leva a metade. A metade. É bom. Aí vai ter também... Isso aqui é paninho de chupeta, né, amiga? Paninho de chupeta. Pra se eles se alegrarem. Eita, que bom. Fica de quanto, amiga? 3 por 10. 3 por 10. Veja, quanto é baratinho, ó. 3 por 10. Ela tem variedade de estampa. Tanto masculino, quanto feminino. Linda. Vai ter também no liso. Olha. Aí vai ter tanto masculino, quanto feminino. Também no liso. E a de estampadozinha também, ó. Perfeita, amiga. 3 por 10. Vai ter também os kitzinhos de banheiro. Esse aqui tá de conta. Olha como fica lindo. Esse daqui tá de 45. Olha isso. Tão lindo aí, sim. Amei. Essa cor tá perfeita, essa estampa. Ele tem cores, assim. Ele é antiderrapante, né? É, antiderrapante. Olha, vai ter liso. E tem como estampinha também. Esse de estampião, né? Ah, esse daqui fica de 15, né? 15 reais. Esses são de 15. Ela tem várias estampas também dele, ó. De 15. Esse aqui só os tapetinhos, né? É, os tapetinhos benzinho. 15 reais também. Olha como tá baratinho. 15 reais, tá? Ó, tem preço. E esse outro é um paninho. Esse aqui, 4 reais. É um paninho de chão. Serve como paninho de chão e como tapete, né? Sim. Ó. E 4 reais apenas. Ela tem variedade de cores também. Esse aqui é o... De colocar no botão de água. É o de água. Fica de quanto ele? 15. 15 reais. Ó, amiga, esse também é suplante. Fica de quanto esse? Esse daí fica de 5. Esse é o... 5, mas tá barato. Esse daqui também tem esse, ó. Esse aí fica de quanto? Esse aqui é de 8. Olha como está lindo. Lindo ele. E fica de 8 reais. E esse aqui é o de 5, né, amiga? Isso é um simplesinho, ó. De 5. Mas quer ver, ele tá lindo. Ele tá... Né? Esse também tá bem arrumado. Maravilhoso, né, amiga? 5, 8 e esse? 8. 8 também. É, 8. Tem o redondo. Aí tem muito mais coisa, né, amiga? Variedade. Ó, tem paninho também, assim. É. O monte uso. Fica de quanto? 10 reais. O kitzinho com 3. Tem 3 por 10. 10 reais. Tem a toalha infantil também, né? Tem a toalha infantil com tema. Ela fica de quanto? 15 reais. Olha só, gente. Isso aqui são as toalhas de banho infantil. Ela vai ter vários temas. E fica de apenas... 15 reais. 15 reais apenas. O jantar, ótimo preço. Maravilhoso, ó. Lençol, algumas pessoas. Isso aqui, ó. Gente, a manta. Luzinha, 35 reais. Chama manta de sofá, mas serve como lençol. Serve pra baixar, tem... Fazer bastante. Vários estampos, né? E aí ela fica de quanto, amiga? 25. Ela é enorme. Ela é enorme. Gente, dá pra fazer tanto como um forro, né? De cama, como dá pra usar. Como manta de sofá. Manta de... Também de cama. Alguma alachão grande. Linda elas. E ela tem várias cores delas. Gente, ó. Perfeitas. Ela drogou no mel, ó. Você dá pra fazer a manta e dá pra usar como lençol. Muito bom. Olha só, gente. A variedade dela também tem de tapete. Tem eles assim peludinho. O bem fofinho. Tem o bem-vindo também. Tem esse, mas pra quarto, né? É, pra quarto ele fica de quanto? 25. 25 reais a gente pra quarta. Ele fofinho, mas tá lindo. Tem esse bem-vindo aqui, que ele... Muito pesado, assim, pra entrada. Ele fica muito legal. E ele... O vento não leva. É muito legal. Ele fica de quanto, assim? É, de 20. 20 reais. Ele é um modelinho meia-língua, né? É. Meia-língua. Tá lindo. Sempre não se fez isso. Maravilhoso. Mas tem o fit de toalha na caixa também, que ele é muito usado pra presentear as pessoas. Usado de presente. Tá de quanto, amiga? Ganhei. Esse daqui... Esse tipo aqui, 45. E o outro em cima, ele tá de 30 reais. E esse daqui de cima, 30 reais. Ficou de 30. Muito bom. Preço perfeito. Olha só, gente. Ela fica aqui no setor vermelho do Modo Centro Santa Cruz, o Hbox 72, WhatsApp de venda 819-8279-6239-819-8246-8050. São dois números pra contato e o endereço do box. O Instagram da marca é 3R Cama, Mesa e Banho. Aí o Instagram é esse, gente. Fica essa logo, viu? Fica essa logo aqui. Fica no Instagram dela. 3R Cama, Mesa e Banho. Certo? Então, vocês dão um clínico, entrem em contato, faz seu pedido, ela entrega bem certinho, gente. Vai do jeito que o cliente pede. Então, é isso, amor. Escuta o vídeo, gente. Comenta, compartilha. Se inscreve aqui. Se não for inscrito, sejam bem-vindos. E bem-vindas ao canal. Me acompanha também, gente. Lá no Instagram, Kawaii, TikTok. Na descrição, deixo todos os links das minhas plataformas. Deixo também links pra assessoria, pra quem quer contratar assessoria. Confiado. Está na minha descrição do vídeo.